Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de métodos e técnicas de treinamento na musculação. E nesse vídeo eu trago uma técnica bem interessante para vocês, que é o método 7-10, que é uma variação do método 3-7. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando esse método, que permite executar o exercício em maior volume em uma crescente de 4 séries que inicia com 7 repetições e finaliza com 10 repetições. O intervalo entre essas pequenas séries é curto, em torno de 10 até 20 segundos no máximo, e entre as séries de até aproximadamente 1 minuto. É um método bastante aplicável, teoricamente pode ser executado em qualquer exercício, desde que o aluno tenha segurança a executá-lo. A premissa do método 7-10 é utilizar um peso que seja aproximadamente 70% da capacidade máxima de realização de trabalho. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é o exercício Leg Press, para explicar para vocês como que funciona o método 7-10. O indivíduo começa executando 7 repetições. Após finalizar essas repetições, descansa 20 segundos. Aqui eu escolhi 20 segundos. Pode ser a partir de 10 segundos. Acabou o intervalo, aumenta o número de repetições, vai para 8. Com o mesmo peso, não altera o peso. Descansa novamente 20 segundos. Ao final do intervalo, aumenta para 9. Fechou 9, mais uma vez descansa 20 segundos. E parte para 10 repetições, mantendo o peso. Quando o indivíduo finalizar 10 repetições, aí sim ele vai para um intervalo um pouco maior prescrito pelo professor. Aqui eu coloquei em torno de 1 minuto de intervalo. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende da prescrição do exercício físico. Ainda é importante salientar que o método 7-10, assim como o 3-7, ele pode ser feito mais uma ou duas vezes, dependendo do objetivo do aluno. Nessa tela aqui, então, pessoal, eu trago para vocês um exemplo de uma sequência de 3 exercícios para membros inferiores. Então, imagine que uma pessoa vai executar 3 exercícios para membros inferiores. Escolhi o Leg Press, Flexão na Máquina e o Stiff. E vamos ver como é possível encaixar o método 7-10 para tornar o treino mais consistente dentro da prescrição do exercício físico. Então, vamos imaginar que esse indivíduo começou o Leg Press com o método Pirâmide, 4 séries, 12 repetições a primeira série, a segunda, 10, a terceira, 8, a quarta série, 6 repetições. Aumentando o peso entre as séries, método Pirâmide, Pirâmide Crescente, Truncada Crescente, neste caso. E como você quer trabalhar com um pouco mais de peso, vamos pensar que você deu, então, entre 45 a 60 segundos de intervalo entre as séries, para uma recuperação um pouquinho mais interessante. Fechou o exercício, parte para a flexão na máquina, onde vai ser executado o método 7-10. Optou-se, então, pelo intervalo de 20 segundos entre as pequenas séries. Dessa forma, executa 7 repetições, 20 segundos, 8, 20 segundos, 9, 20 segundos, 10 repetições. E aí, sim, descansa em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio. E o indivíduo pode executar mais uma ou duas vezes, fechando, no máximo, até 3 sequências do método 7-10. E, por fim, o stiff em séries múltiplas, 3 séries de 10, uma porcentagem um pouquinho mais elevada da capacidade máxima de realização de trabalho, com um intervalo em torno de 30 segundos, para uma recuperação parcial de ATP, para que o indivíduo consiga lidar um pouco mais com o lactato sanguíneo produzido. Então, veja que interessante que você pode colocar um método 7-10, extremamente aplicável a qualquer rotina de treinamento, desde que você consiga respeitar a individualidade biológica e o objetivo do aluno. Aqui, o método 7-10 está no segundo exercício, mas ele poderia vir em qualquer ordem de execução. Isso depende, claro, da capacidade do aluno em executar tais exercícios e tais métodos. Por isso, pessoal, a ideia aqui é trazer exemplos para que vocês possam utilizar essas técnicas como forma intensificadora nos treinamentos e motivadora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.